Primeiro vídeo aqui no canal de carro 100% elétrico, tá todo mundo dizendo aí que essa onda elétrica é o futuro, mas, de acordo com a legenda, vocês precisavam assistir esse vídeo antes de ter alguma opinião mais formada a respeito disso e até mesmo antes de comprar um carro 100% elétrico, porque, entenda, esse carro aqui, infelizmente, não é pra todo mundo. Bom, rapaziada, tá aqui, Yuan Plus, SUV médio, muito bonito, esse carro tem umas linhas muito modernas e algumas características realmente marcantes. Bom, pra começar esses detalhes aqui, como se fosse em alumínio escovado, alumínio fosco, que eu acho muito legal, mas tudo indica que seja plástico, os faróis são muito legais e acende um fio de LED aqui, muito bonito, inclusive à noite acende aqui, fica uma assinatura meio exclusiva dos carros da BYD, tem outras marcas também que possuem essa assinatura, mas eu acho que o BYD fica bem evidente, o logo BYD Design, tem muita gente que fala aí BYD, BID, BID, enfim, a gente tá no Brasil, tem vários Brasis dentro do nosso Brasil, cada um fala de um jeito, certo, mas o certo é BYD. A gente vê que o para-choque meio que se integra aqui, né, com o capô, com a lateral do carro, essas entradas de ar que são, na verdade, falsas, né, é só plasticão. Aqui no para-choque a gente tem também o sistema de radar, câmeras e um detalhe, esse carro tem câmera pra tudo quanto é lado, isso é muito bacana que auxilia aí na condução, principalmente na hora de manobrar. Então aqui a gente tem um radar, ali em cima a gente também tem um outro radar que faz parte do sistema ADAS, onde você tem um PEC tecnológico aí que te ajuda a conduzir com muito mais segurança. Rodas Aro 18 com pneu bem estranho que eu não conheço, chama Batman, que louco, né? Olha lá, Atlas Batman. Enfim, carro chinês, obviamente o pneu deve ser chinês também, e o legal que esses pneus são pneus aí, de uma certa forma, bem altos, aqui a medida, 215, 5, 5, 18, é um pneuzinho que traz bastante conforto para o carro. E detalhe, falando de conforto, esse carro, ele tem um conforto muito extremo. Outra coisa que eu achei bem legal são essas guelras na lateral aqui, na coluna C, que também imita um pouco o alumínio, e é muito bonito, a traseira dele é muito charmosa. Essa lanterna, inclusive tem um bio-edtech aqui, muito bacana, meio que se integra aqui com a traseira inteira do carro, mas cadê o para-choque de trás, né? Cadê o para-choque traseiro? Ele praticamente não é visível, porque ele tá integrado aqui na tampa traseira do porta-malas, junto com a lateral aqui da coluna C, e isso, de uma certa forma, exige um certo cuidado, porque dependendo do totózinho que você der na traseira, pode pegar a tampa do porta-malas, que tá bem aqui, ó, e aqui, para-choquezão de plástico. Outro lance bem legal é que vocês podem ver que ele tem aqui esse revestimento em plástico, que segue toda a linha do carro ali, trazendo um ar mais SUV mesmo, né? Trazendo essa característica mais SUV, aqui a gente encontra outra câmera, nos dois retrovisores tem câmera, como eu disse, tem câmera pra tudo quanto é lado, esse rack em alumínio também é muito bonito, e esse aqui não é plástico não, é alumínio mesmo. Anteninha, formato tubarão ali, enfim, o carro é muito, muito, muito lindo, eu acho que quem dizer contra, tem alguma coisa errada, né? Sistema Smart Entry, e aí por dentro é onde ele revela todo o seu charme, né? Sinceramente, eu fiquei muito apaixonado por esse carro por dentro, dá até pra tirar uma onda, né? Quem gosta de música, dá até pra tocar o som aqui, vocês podem ver que parece esse sistema de alto-falante, parece um violão, enfim, muito bacana, né? Plástico duro, plástico duro, aqui a gente já tem um couro revestido, né? Muito maciozinho, esse material é muito louco, até agora eu não consegui entender o que que ele é, é como se ele fosse uma espuminha, tá bem pertinho aqui pra vocês verem, é como se fosse uma espuminha bem macia, e aqui em cima ele também tem um soft touch, né? Um plástico mais macio, e pasmem, isso aqui é a maçaneta da porta, muito louco, né? Então, meu ID aí inovando, um sistema de abertura de porta bem diferente, meu filho entrou nesse carro, falou, papai, como que eu abro? Enfim, pessoas que não têm esse conhecimento acabam ficando sem saber como abrir o carro, e tá bem em cima do Twitter aqui na lateral da porta. Já o banco do motorista, já que a gente tá aqui na parte de fora, tem regulagem do encosto e de altura, então, nada muito complexo, porém, ele é tudo furadinho, né? Dois tons, um azul um pouquinho mais escuro e um bege um pouquinho mais claro, e o painel é muito legal, start stop, botãozinho bem bem bonitinho, parece que é feito em cristal, muito legal. Vou abaixar o som aqui, rapaziada. Ligar o ar-condicionado, porque tá quente pra caramba, e mostrar pra vocês um pouco do interior desse carro, que, na minha opinião, é um show à parte. Acredito que pode ser que tem algumas pessoas que não simpatizem tanto com esse interior, mas eu achei muito bonito. Ele tem uma curva no painel, o painel inteiro é soft touch, como se fosse um couro forrado, muito bonito, no mesmo tom do azul do volante, contrastando com esse areia aqui, com essa cor mais clara, que é o mesmo material das portas, muito bonito. As saídas de ar, parecem uns disquetes, não sei, vocês lembram daqueles disquinhos, aqueles mini CDs? Parece aqueles mini CDs, bem legal, é que você consegue controlar a direção do ar, ou travar ele total. Então, um sistema bem legal, bem eficiente, muito bonito. Carregador de indução, carregador pra celular por indução, porém que não carrega quase nada, só esquenta o celular, eu deixei meu celular aqui, carregou pouquíssimo e esquentou muito. Já aqui embaixo, a gente tem entradas USB-C e USB convencional, além de uma tomada 12 volts, e a USB-C, essa sim carrega bastante, e todo esse espaço aqui de baixo, ele serve pra você colocar tralha, a gente acaba colocando garrafinha de água ali, serve pra colocar bastante coisa, e falando em garrafinha de água, a gente tem uns porta-copos aqui, esse, inclusive, a nossa garrafinha da Nucleopar, fazer um merchan pros nossos amigos da Nucleopar, patrocinadores, a gente tem até um copinho aqui que traz um segundo nível, né? Então, se você tiver uma garrafinha ou um copo um pouco mais raso, você coloca ali, ou se for uma garrafinha mais funda, você coloca no outro aqui, igual a gente colocou a nossa da Nucleopar aqui. Continuando no console central, aqui a gente tem o apoio de braço, que ele é um material como se fosse um material emborrachado, não parece couro, é um material gostoso, uso ao toque, na verdade, e aqui embaixo tem um baita de um buracão, é muito grande, é muito grande mesmo, dá pra ver direito, porque tá escuro, né? Mas é muito grande mesmo, cabe muita coisa aqui dentro. O grande lance é que esse encosto de braço, você não consegue levar ele nem pra frente, nem pra trás, ele é rígido, ele é fixo, e toda a regulagem que você for fazer é no banco pra subir ou pra descer o banco, que aí você vai ficar com o braço mais adequado. Vamos falar aqui rapidinho do volante, né? Das principais funções do volante. No volante a gente tem, deixa eu sair aqui do Apple CarPlay, pra vocês verem a tela virando, que a tela virando é muito massa, no volante a gente tem a opção aqui que a gente vira a tela ali, então dá pra você deixar ela vertical ou horizontal, isso ainda não é mais segredo pra ninguém, né? Então vamos voltar ela aqui. Esse outro botão eu ativo as câmeras do carro, então ele tem várias e várias câmeras, câmera frontal, câmera traseira, lateral esquerda, lateral direita, frontal amplo, traseiro amplo e a visão, dá até pra ver o pneu virando lá, a visão de cima do carro, que também é muito bacana, tem câmera pra tudo quanto é lado nesse carro. Já nesses outros botões aqui eu consigo setar o piloto automático, eu consigo também, com o piloto automático, né, obviamente, setar a distância do carro da frente, quanto eu quero manter de distância do carro da frente, e também o auxiliar de colisão, que é muito bom, e ele tá aqui, ó, aqui eu vou aumentando ou diminuindo a distância do carro da frente, e o auxiliar de colisão vai evitar aí com que você acabe sofrendo um acidente, caso os carros freiem na frente e você não tenha essa percepção. Aqui no punho da mão direita o carro possui alguns, vários botões também, um é pra você atender o telefone, outro pra você falar com o carro, pedir pra ligar o ar-condicionado, pedir pra abrir o teto solar, vamos fazer um teste aqui, ó. Abrir o teto solar. Olha lá. Então, com o comando de voz, você consegue abrir o teto solar, e sinceramente, isso é muito bom, porque evita com que você tire a atenção da direção. Sério, eu adoro esse comando de voz. Seguindo aqui nas funções do punho, aqui é o volume, você consegue aumentar ou abaixar o volume, aqui você consegue passar as faixas de música, ou trocar rádio, e aqui você consegue navegar lá no painel do carro. Apertei o botãozinho aqui, vou lá pro painel do carro, aí no scroll eu vou navegando nas funções. A pressão do pneu, a pressão e temperatura dos pneus, aqui é kWh, kWh total, e aqui é os últimos 50 km. Aqui é a aceleração, 120 km por hora, o tempo de direção, e a média de velocidade, 40 km. Então, aqui você navega no scrollzinho, você navega naquelas informações, ou você aumenta o volume. Se eu apertar aqui, eu volto pra função normal, que é aumentar ou abaixar o volume. E o mode, esse botãozinho, eu navego entre as funções do carro ali. Vídeo, som e tudo mais, você consegue navegando pelo painel do carro. E, pasmem, né, como é de costume já nesses carros mais modernos, você tem aqui o Apple CarPlay, ou Android Auto, eu tô usando o Android Auto, meu celular é Android, mas você consegue sair dele também, vindo aqui, e aí saindo dele, tem várias e várias funções, esse painel ele é muito legal, cara. Mas, voltando aqui pro painel principal, né, o painel que o motorista usa, a gente tem hora, velocidade externa, kWh, o quanto tá sendo utilizado de kWh, velocímetro, não tem, como não é um motor que tem rotação, né, não sei como poderia especificar isso, mas não tem contagiros, né. Aqui a gente tem capacidade de carga ainda da bateria, 55%, consigo rodar 242 quilômetros. Aqui embaixo, esse standard, diz respeito a esse botãozinho aqui. Então, a partir do momento que eu aperto ele, standard, ou high, ou seja, o que isso quer dizer, né. Se eu deixar no standard, a regeneração da bateria vai ficar normal. Se eu colocar no high, a regeneração da bateria, ela vai ficar mais agressiva, ele vai regenerar mais a bateria. Porém, o carro tem o freio motor muito mais evidente, o carro para mais rápido. Eu prefiro que o carro role mais do que ele freie mais. E aqui a gente tem as opções de condução, que está nesse botãozinho aqui. Então, eu acionando ele, eu venho aqui, ó, normal, sport e eco. A gente está usando o carro praticamente o tempo todo no eco, porque é onde ele economiza o máximo de bateria. E legal, né, o carro já está ligado. Então, eu estou falando com vocês aqui, o carro está ligado, o aerocondicionado elétrico ligado. E ele está no P, com o parking ativado. Então, eu aperto o Pzinho aqui, ele ativa o parking. Agora, se eu quiser andar com o carro, aperto esse botãozinho, coloco para trás, já está no drive. Então, se eu soltar o pé do acelerador, o carro já começa a andar. Doido isso, né. Sem fazer nenhum tipo de barulho. Coloco para trás, já liga as câmeras ali e eu começo a dar ré para parar. Só aperto o parking, ele já ativa o freio de estacionamento. Pode ser ativado por aqui também. E aí, o carro está parado. Porém, não tem nenhum barulho, né, para você identificar se o carro está andando ou não. Bom, já aqui a gente tem trip A, trip B. Já rodamos 850 quilômetros com o carro. E aqui é o odômetro total. Já rodaram quase 20 mil quilômetros com ele. E essas informações você acessa por esse botãozinho aqui. Aqui a gente tem acesso ao farol, né, aos instrumentos do farol. Sempre deixo no automático aqui. Eu posso deixar desligado também. Auto Light Off, Auto Light On. Então, a gente deixa o farol ligado, porque, de uma certa forma, acaba auxiliando. Entrou num lugar escuro, ele já ativa o farol. Vou acender o farol. Ops, aqui. E aí, eu consigo acender aqui a luz de neblina ou apagar. Vamos deixar apagado e vamos voltar o farol para o automático. Como eu mostrei algumas funções aqui, né, do console central, vamos lá, né. Aqui a gente tem pisca-alerta, a função do parking, né, onde ele ativa todas as câmeras ali para você se orientar e também os alertas. Aqui é um assistente de ponto cego, onde pisca no retrovisor. É uma luzinha laranja e te ajuda bastante caso entrem carros no ponto cego ou principalmente motos. Aqui é o Auto Hold do carro. Aqui é o volume. Se o passageiro quiser comandar o volume, ele consegue. Já o piloto comanda aqui pelo scrollzinho no volante. Aqui é on-off, ar-condicionado. Tá ligado. Desliguei até o barulho, parou, gente. Vamos ligar, porque tá um calor do Agreste. E aqui, caramba, o que que é que é que é que é o desembaçador do vidro traseiro, se eu não me engano. Pelo menos... Ah, será que é? Apertei aqui e o ar já ficou tunado, já. Já mudou tudo. Acho que é algum sistema de ventilação automático, obviamente. Mas você consegue ter todos os sistemas do ar aqui também. Eu consigo ativar, por exemplo, quero ar no pé, quero ar no para-brisa. Então você consegue ativar via touchscreen aqui, tocando na tela. Vamos deixar só no rosto aqui. Aqui a temperatura também. Então, do jeito que você seta a temperatura aqui, vai para os dois lados. Mas dá para ser individual também, é dual zone. Deixar nos 20 graus. Esses botões, como eu expliquei, aqui é a regenerador de bateria. Mais fraco ou standard, mais forte ou standard. Aqui é um assistente... Ele até acende no painel, ó. É um assistente para pisos com baixa aderência. Vamos deixar desligado. E aqui é o botãozinho dos modos de condução. Tem três modos de condução. Bom, já desmembramos quase tudo do carro aqui na parte interna. Vou mostrar para vocês rapidinho a central aqui. Tem umas funções bem legais. Você consegue controlar várias funções do carro por aqui. Ele tem um sistema de navegação. Já vem com o Sportify instalado. Rádio e tem a parte de configuração do carro, que é bem legal. E nessa parte, você tem várias e várias funções que você pode deixar de acordo com o seu gosto, né? Então, internet... Meu, dá para você ligar o Wi-Fi, o hotspot. Bluetooth está conectado no meu celular. Sistema de som, tela... Você consegue alterar brilho da tela... Meu, tem muita, muita... Putz, se eu for ficar falando aqui, eu vou falar o dia inteiro para vocês. Tem vídeo aí no YouTube que explica tudo isso. Aqui é o sistema de segurança do carro, que é o ADAS, né? Esse sistema de apoio de faixa de rodagem, ele é muito legal porque se você começa a sair da faixa, ele começa a trazer o volante de volta para o carro. Só que ele é meio pé no saco também. Tem hora que você fica meio de saco cheio de estudo. E eu acabei optando por deixar desligado, mas se eu quiser ligar, ele liga e fica até ativado aqui as luzinhas. A mesma coisa aparece aqui no painel. Porém, eu deixo desligado porque, sinceramente, enche o saco. Reconhecimento de sinais de trânsito. E esse HMA é as três de feixes altos. Ou seja, você está com o farol auto ligado, ele vai identificar que vem vindo um carro de frente, ele vai abaixar o farol para não ofender a visão do coleguinha que vem lá na frente. Segurança ativa. Ops, vou sair daqui. Segurança ativa, aviso de colisão preditiva. Isso é muito legal. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou meio moscando assim. E ele dá aquela freada meio repentina. Travagem automática de emergência. Faz tudo parte do sistema ADAS, né? Detecção de ângulo morto, SC off, controle de descida de colina. Isso aí deixei desativado. Uma coisa interessante em relação ao assistente de colisão, é que às vezes você está preparado para fazer a frenagem, mas o carro se antecipa e aí você acaba se assustando. Ou você vai mudar de uma faixa para outra e tem um carro mais lento na sua frente e você está em uma velocidade incompatível com a dele, né? Você está mais rápido que ele e aí o carro também ativa esse sistema e acaba incomodando um pouco. Então, rapaziada, rapidinho, né? Tem, meu, várias e várias funções aqui e você consegue setar o carro de acordo com a sua vontade. Chassin inteligente, modo de direção, conforto, esporte. Sinceramente, no conforto ela fica bem leve. O carro fica bem leve, bem leve mesmo. Principalmente em acelerações, onde a frente dá aquela escorregadinha, né? Dá aquela patinada do pneu, o carro fica muito solto. Modo de frenagem e conforto, então o carro está no modo aí bem voltado para o dia a dia, para andar na cidade, para andar com conforto. Mas, como vocês puderam ver, tem função andar com pau aqui. Vamos ver o carregamento inteligente aqui. Bom, se é para carregar o carro, mas esse é o grande lance de carregar o carro. A gente vai falar disso já já. Se tratando de ergonomia, o carro é muito confortável, tem 1.84 de altura e esse banco é muito gostoso. A gente chegou a viajar mais de 250, 300 quilômetros direto com ele. Óbvio, né? Indo de uma cidade para outra e tudo mais. E eu achei fantástico. Ele se assemelha a carros realmente premiums, de marcas conceituadas do mercado. Muito macia a espuma dele. Os ajustes são bem precisos também, simples, não tem nada demais. Mas o banco, ele te abraça e te mantém numa posição bem legal. O volante, como eu falei, ele tem ajuste de altura e profundidade. Eu gosto do volante bem pertinho de mim aqui. Então, muita gente reclama de carros que não tem esse ajuste. O BYUG tem. Também puderam pelo valor, né? Mas é um carro muito legal que está tudo muito fácil. Tirando a minha garrafinha da platina aqui. Está tudo muito intuitivo, muito à mão. E depois que você aprende a mexer em tudo aqui, fica muito legal. Agora eu vou dar um passo aqui para trás. Vou deixar o banco ajustado para 1,84. Vamos ver como que eu me saio aqui atrás. Bom, se a gente estiver andando em 5 pessoas aqui, eu tenho certeza que os 5 ocupantes vão andar com conforto. O banco está acertado lá na frente para 1,84. Eu tenho, obviamente, 1,84. E tem bastante espaço sobrando aqui. O assoalho, ele é reto, né? Ele não tem túnel. E isso é muito bacana. Eu comi a atração dianteira. Então, não tem túnel nenhum aqui. O assoalho fica liso. E detalhe, aqui para trás a gente ainda continua tendo as mesmas coisas que a gente tem lá na frente. A guitarrinha para você fazer um som. A maçaneta, igualzinho lá da frente. Portas USB-C e USB convencional. Saídas de ar, do ar-condicionado. encosto de cabeça. Muito eficiente. E eu fico com espaço relativamente confortável aqui da minha cabeça em relação ao teto. Sobra bastante espaço. E uma parada bem legal é isso aqui, ó. As lanterninhas... Ops! Não apaga, minha filha. As lanterninhas, elas apagam a hora que você passa a mão. Mas eu acho que é porque a porta está aberta. Ela não apagou, mas ela apaga. E eu acho que dá para viajar cinco pessoas numa boa. Que dá até para esticar a perna lá na frente, ó. Cinco pessoas numa boa. Tem um porta-trecos aqui. Mais porta-coisas aqui. Com bolsos separados para você colocar miudezas aqui em cima. E algo maior aqui. Um tablet, talvez. Um notebook. Do outro lado a mesma coisa. Olha. O espaço é fantástico. O espaço é muito bom. Melhor do que vários SUV que a gente já andou por aí. E esse teto panorâmico à noite, eu acredito que ele fique muito legal. Principalmente para quem vai aqui atrás. Ah, não falei? Eu falei, eu disse para vocês. Às vezes acharam que eu estava mentindo, né? Isso aqui é mil maravilhas. Ensina isso para criança que você vai ver que você nunca mais vai ter paz na vida. Então, isso aqui para criança. As cordinhas aqui, ó. Deus me livre. Imagina. Não ensino isso, não. Ó. O espaço é o espaço. Vocês já viram o que ele é, né? Agora, e o porta-malas? Como é que é essa parada aqui do porta-malas? Não tem nenhum tipo de assistente. O porta-malas não é elétrico. Ele é com amortecedores convencional. E um capacete, dois capacetes, duas jaquetas, uma mochila e o carregador de tomada que eu vou mostrar para vocês já já. Vem, inclusive, com um velcro aqui atrás para ele ficar bem coladinho aqui. E aqui embaixo é o grande desperdício, né? Vamos ver se dá para subir aqui para vocês darem uma olhada. Aqui embaixo é o grande desperdício porque ele vai com um pneuzinho aqui, aquele pneuzinho fininho e tem um baita de um buracão aqui embaixo. E aí, tudo isso que está aqui em cima poderia ter um espaço muito maior e estar ali embaixo. Mas o porta-malas é um tamanho bem reduzido e, de uma certa forma, para fazer viagens, principalmente com a família, vai fazer falta. Já o carregador que vem no carro, rapaziada, é esse carregador convencional aí para você ligar na tomada da sua casa. Essa tomadinha aqui. E aqui você pluga lá no carro. Lá no carro, né? Aqui no carro. E aqui é o indicador do que ele está carregando, né? Então ele fica essas duas luzes acesas e o charging piscando em azul. Então o grande lance é, se você não tem o spot de carregamento rápido na sua casa, você vai ter que ligar nessa tomadinha, conectando aqui na frente. Mas o grande lance é, quanto tempo será que o carro demora para carregar? E aí que está o grande lance do nosso vídeo de hoje. Então o grande lance é esse, o grande lance do carro elétrico é esse, né? Como vocês puderam ver, o carregador que tem ali é aqueles carregadores de ligar na tomada, que é a carga lenta do carro. E dependendo da situação, se você tiver com pouca carga, ele pode demorar até 20 horas para carregar ou mais. Então isso é muito, muito tempo. Agora o x da questão é, imagina se você mora num condomínio, onde não tem um sistema, um spot, né? Uma vaga específica para você fazer a carga do seu veículo elétrico. E aí, como é que você vai fazer? A gente teve um baita problemão, porque lá onde eu moro não tem nenhum spot para carregamento, nenhuma vaga para carregamento de carro elétrico. E eu liguei numa tomada alheia que estava lá no prédio e, pasmei, né? Estava marcando 21 horas para fazer a carga completa do carro. E o pior de tudo foi a chamada que eu tive do síndico, porque, de uma certa forma, a energia ali é do prédio, não é do meu apartamento em si. Então fica aí o grande alerta se você tem um carro elétrico ou se você pretende ter. Você, acima de tudo, precisa saber se o seu ambiente está preparado para isso. Ou seja, se sua casa vai ter um ponto de carregamento mais rápido, se o seu trabalho tem, talvez se os ambientes que você frequenta tem. Porque o grande risco é você sair e ficar na mão. A gente teve uma experiência muito doida, porque em casa não tem, como eu disse para vocês. Na noite seguinte eu tive que caçar algum lugar perto de casa e achei. Achei uma empresa que fornece e vende placas solares e lá tem um carregador e isso fica duas ruas para cima de casa. E a gente conversou com eles e eles falaram, não, vocês podem deixar o carro à noite aí. A gente deixou o carro à noite lá ligado, carregando. Porém, eu cheguei no outro dia e o carro estava apenas com 13% de bateria. Ou seja, de 8 foi para 13 e carregou só 5% e a máquina estava desligada. Não sei se faltou energia lá nas placas solares, enfim. Mas o carro estava apenas com 13%. Isso foi o suficiente para eu ir até o posto e, enfim, fazer uma carga rápida na bateria. O carro chegou no posto com 4% de bateria. E a carga rápida durou uma hora. Então, fica o X da questão, né? Uma hora por 140 reais, será que realmente vale a pena o carro elétrico para quem precisa percorrer longas distâncias? E para quem não tem o tempo tão amplo assim para ficar aguardando no posto o carregamento de uma hora? Se a gente morasse em casa, obviamente, esse carro ficaria sempre carregado porque chegaria em casa, colocaria na tomada que fosse, igual a tomadinha que vocês viram ali. E aí, para sair no outro dia, obviamente, ele já teria recuperado ali uns 20, 30, 40, até 50% da carga da bateria. Então, está aí o X da questão para vocês pensarem. Deixa aqui nos comentários se você acha que o carro elétrico faz sentido para a sua vida ou não. Agora, vamos andar com ele para ver como ele se comporta aí na cidade e na estrada e no modo mais esportivinho. Vamos para o teste de rodagem só para passar as principais percepções em relação ao BYD e o Ambrose 2024. E a primeira percepção que a gente tem ao andar nesse carro é o silêncio. O carro, ele é muito silencioso e, além do silêncio, outro ponto muito evidente é o conforto. A suspensão dele é muito, muito, muito macia e, associado à suspensão, à direção elétrica, deixa o volante muito leve, extremamente leve. A gente tem como fazer algumas alterações aqui no painel, uma tela aí de mais de 12 polegadas, né? Como vocês podem ver, inclusive, como eu mostrei, ela é rotatória, a gente consegue deixar ela na horizontal ou na vertical. Então, aqui pela tela a gente consegue mudar alguns parâmetros da direção, mas a principal percepção que a gente tem dirigindo o Yua Plus é o conforto, é o encaixe que o corpo tem no cockpit. Todos os comandos estão muito à mão do condutor, do piloto. Deixa eu até tirar a garrafinha aqui, minha garrafinha é da água platina, está atrapalhando. Vou colocar ela na porta. Mas o comando aqui do câmbio é muito, é muito à mão, né? A própria altura do encosto de braço, ele não tem regulagens, então não consigo nem colocar ele mais alto, nem mais baixo, nem para frente, nem para trás. Eu tenho um i84 de altura, então a própria altura do encosto de braço fica numa posição muito confortável para mim. Caso eu fosse um pouco mais baixo, um pouco mais alto, eu teria que fazer esse ajuste na regulagem do banco. Mas suspensão, direção, o próprio layout aqui do volante, a pegada do volante, associado a isso, o conforto do assento é muito, muito prazeroso de conduzir esse carro. E não só aqui no lugar do motorista, mas lá atrás também, e no banco do passageiro, é um conforto absurdo. Então acho que para um dos pontos fortes aí, para esse SUV médio, 100% elétrico, é isso. É o conforto a bordo, é todo esse habitat que a gente tem aqui, que traz um ar muito agradável, pelo menos para mim. Então acho que esse carro, ele acaba atingindo aí um público mais familiar, um público talvez mais feminino, que precisa fazer a correria na cidade e busca por um carro com porte um pouco mais, um pouco maior, né? Um carro um pouco maior que projete um pouco mais de segurança para o motorista e para os ocupantes. Outro ponto muito positivo do I1 Plus 2024 na cidade é que a gente consegue ter um consumo muito menor comparado com o mesmo consumo na estrada. Na cidade a gente chega a fazer 11, 12 kWh por 100 km, e na cidade esse consumo aumenta bastante. Então fica bem explícito, né? Que esse tipo de carro é aquele carro para quem, de fato, quer fazer deslocamentos urbanos com segurança, com muito, muito conforto. Já andamos em outros carros a combustão, nessa mesma faixa de preço. Como eu falei para vocês, esse é o primeiro carro elétrico aqui do canal. Então a gente não é nenhum especialista em carros elétricos, a gente quer mais passar a percepção para vocês mesmo. Mas é um carro comparado com outros veículos, já andei até em X3 elétrica, na verdade. A gente não gravou para vocês, mas andamos em X3 elétrica. Posso estar falando besteira, mas eu achei o I1 Plus mais confortável que a X3 elétrica. Obviamente, a X3 é um carro que agrega muito mais valor, que traz mais status, mas o BYD não está deixando nada a desejar. Então, assim, rapidinho um overview aqui do que é pilotar esse carro na cidade. Agora a gente vai pegar um trechinho de estrada, vamos ver como ele se sai na estrada. E depois vou dar uma aceleradinha só para vocês sentirem como que ele funciona aqui no modo turbo. Então vamos lá. Na estrada o papo aqui é diferente. Uma, a primeira percepção que a gente tem é o consumo. Como eu disse, o consumo é maior na estrada. A gente vê que ele fica aqui 35 cada, 20. Então o consumo acaba sendo maior, a gente acaba gastando mais bateria. E outro detalhe muito interessante é o ar-condicionado. Vocês vão ver que ele está marcando 216 de autonomia ali, né? Eu vou mudar aqui, vou desligar o ar-condicionado. Vocês vão ver que esse número vai aumentar instantaneamente. Isso é muito louco, ó, já foi para 220. Então isso faz uma baita diferença aí no consumo. Se você quer viajar com mais conforto, tá aqueles dias quentes, volta hoje marcando 33 graus aqui no computador de bordo. Infelizmente vai ter que usar com o ar-condicionado. Não tem jeito, senão você vai acabar derretendo dentro do carro. Mas tem que ficar ciente que o carro vai acabar consumindo mais energia. Porém, no modo eco, ele fica mais econômico, mas ele também fica com um delay muito maior do acelerador. A gente está aqui, ó, vou vir para uma faixa que não tem ninguém, a 114 km por hora. E se eu apertar o pé, ele cresce. Já estamos em 130, sim, ele cresce. Mas é completamente diferente se eu fizer o mesmo movimento aqui no acelerador no modo, ó, meu carro com tudo aqui atrás. Vamos colocar no modo esporte a 120 km por hora. Vamos apertar o pé no acelerador? Vamos ver a diferença que dá. O carro sobe muito mais rápido de velocidade e a gente já estava em praticamente 160 km por hora. Então, ele ganha velocidade muito mais rápido. E o grande lance de pilotar um carro elétrico, de conduzir um carro elétrico na rodovia, é saber economizar a bateria. Então, a minha sugestão é, coloca no modo eco, mantém a velocidade da via aqui na rodovia dos Bandeirantes, é a 120 km por hora. E qualquer indício de descida alivia o pé, deixa o carro regenerar a bateria, porque você vai conseguir economizar muito mais energia dessa forma. Então, eu ando sempre aqui no encostadinho do acelerador, sempre muito suave, muito sutil, diferente do carro a combustão. E o bacana é que a partir do momento que eu tiro o pé do acelerador, o carro continua mantendo praticamente a mesma velocidade. Ou seja, ele embala muito. E isso a gente sente muita diferença em relação ao carro a combustão. E é assim que você vai conseguir economizar energia e ter uma maior autonomia na rodovia. Outro sistema que garante bastante conforto aqui no BYUG E1 Plus, que já existe em vários outros carros, é o sistema de piloto automático adaptativo, onde você consegue controlar a distância que você quer manter do veículo da frente. Você setando a velocidade no computador aqui, você coloquei 135 km por hora, então os carros da minha frente estão em torno de 124, 125, e aí ele vai manter a distância que eu setar aqui. Eu consigo aumentar ou diminuir essa distância. Nesse botãozinho aqui eu diminuo a distância, ou seja, eu vou andar mais próximo do carro da frente. E nesse aqui eu aumento a distância andando um pouquinho mais longe do carro da frente. Vocês podem ver que ele está fazendo a curva sozinho, né? Então ele vai lendo as faixas da rodovia e ele tem aí uma direção semi-autônoma, onde eu não preciso estar a todo momento atento no volante aqui, segurando no volante, guiando o carro. E para quem gosta de viajar, para quem gosta de conforto, é isso, você tira os pés do acelerador e do freio, a mão do volante, e o carro pilota praticamente sozinho, mantendo a distância do veículo da frente. O pessoal está freando lá, a gente está freando aqui, daqui a pouquinho ele vai apitar, vai gerar um alerta para que eu volte a mão no volante, porque obviamente é proibido, né? No Brasil, olha lá, é proibido no Brasil andar sem as mãos no volante. Mas coloquei, tirei de novo e ele continua aí pilotando praticamente sozinho, isso traz muito conforto, muita liberdade, mas deixa você preguiçoso também. E tem um certo risco no estudo, se você está muito cansado, você pode acabar ficando mais desatento, então tem que estar sempre alerta, sempre esperto. Não tem muito o que falar, guiando esse carro na estrada, então antes de dar uma aceleradinha, uma arrancadinha com ele no modo esporte aqui, vamos ao preço, né? O BYD U1 Plus, ele está sendo vendido aí nas concessionárias, o valor sugerido de R$ 229.990. Eu estou sabendo que esse preço teve uma redução bem significativa em relação aos modelos anteriores e detalhe, né? Antigamente não tinha Android Auto e Apple CarPlay pelos reviews que a gente viu da galera aqui de um ano atrás, no canal, obviamente no YouTube. Então agora tem esses sistemas e o preço deu uma queda. Acredito que talvez, não sei se o carro não foi tão bem aceito no mercado assim, se ainda existe uma resistência por conta do brasileiro para adquirir carro elétrico. Mas o que importa é que o preço reduziu. Outro lance é que a BYD oferece uma garantia de 8 anos da bateria e de 5 anos do carro. Então isso de uma certa forma te traz mais conforto para comprar um carro elétrico, porque você sabe que você vai ter o respaldo aí da montadora. Agora a pergunta fica, e na hora de vender? Será que você vai conseguir ter um preço bacana fora da BYD? Tenho certeza que se você for trocar esse carro por um outro carro da marca, você está ok. Agora se você quiser sair da marca aí, provavelmente o bicho vai pegar e você vai perder um dinheiro considerável nos veículos elétricos. Não só da BYD, mas como de outras marcas também. Então isso é um pretexto para você ficar na marca. Então bora dar uma aceleradinha e depois finalizar esse vídeo. Mas logo logo a gente vai ter aqui no canal outros veículos elétricos e principalmente híbridos. Pessoal, com 204 cavalos, eu sei, eu tenho certeza que vocês querem ver a gente acelerando esse carro no modo Sport. Já que ele tem 3 modos, como eu mencionei para vocês, o normal, o standard e o Sport. Então eu coloquei aqui no modo Sport, que é esse botãozinho. Na verdade é o Eco, o Sport e o normal. Então eu coloquei, eu estava andando sempre no Eco, coloquei no Sport aqui. Vamos dar um acelerão, afundar tudo do pé e ver como que ele se comporta. A tração vai limitar um pouco, mas é bem divertido. Caram! Chegamos no fim da linha. Mas de acordo com a fábrica, ele garante em torno de 7 segundos, né? De 0 a 100, 7 um pouquinho. 7.3. E é bem legal. Lembra um pouco os carros turbo, né? Dá um acelerão aqui pra me gravar à frente. E o freio também. E liga o alerta de frenagem, né? Ele liga o pisca-alerta pra sinalizar uma frenagem de emergência. E o freio é bem legal. O carro tem um comportamento esportivo nessa situação. E a gente consegue se divertir bastante. Eu que sou fã dos combustão, dos turbo, olha. Esse foi o nosso vídeo aqui de review, de teste, de percepções. Do nosso primeiro carro elétrico do canal BYD Y1 Plus. Carro aí com uma autonomia fantástica de até 450, 460 quilômetros. Com uma carga de bateria. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa aqui pra mim nos comentários. E aí? Será que o carro elétrico é o futuro? Será que o carro elétrico é pra você? Pra mim, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que talvez o híbrido seja. Mas o elétrico, pra mim, na minha realidade, não dá. E logo, logo a gente vai trazer carro elétrico aqui pro canal. Fazer uma matéria, fazer uma viagem, fazer um review, fazer um teste. Cinco pontos positivos, cinco negativos. Porque eu sei que é disso que vocês gostam. Então curta, comenta, compartilha, manda pro seu amigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Outro ponto bem interessante do carro é que apesar dele ser um carro extremamente confortável e macio, mas absurdo mesmo, ele é muito macio, confortável e silencioso. E por conta disso, a gente sente que em algumas situações a suspensão, ela é mole demais quando você exige um pouco mais de performance do veículo. Por exemplo, em curvas de média e alta velocidade, você sente que a carroceria afunda um pouco. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de filmar e demonstrar isso pra vocês, mas é uma percepção muito evidente nesse carro WID. Curvas de média, de alta, que você tá mais carregado de velocidade, principalmente se tiver desnível. Você sente que o carro dá umas afundadas assim e isso acaba ocasionando um certo risco, né? Pra quem não tem, até pra quem tem experiência, na verdade. Então fica um ponto de atenção. E o outro detalhe, também relacionado à suspensão, quando você passa em alguma lombada ou alguma valeta de forma rápida que exige a descompressão da suspensão do amortecedor, você sente que ela faz um pouco, toque! É como se a roda estivesse voltando com tudo. Então isso também é algo um pouco desagradável aqui no BYD. Acredito que seja por conta das baterias, enfim, do peso do carro. Apesar de não ser um carro tão pesado assim, se eu não me engano, ele tem menos de 1.700 quilos, 1.700, 1.680, 1.780, 1.780, alguma coisa assim. Então não é um carro tão pesado assim, mas um efeito que ocorre com certa frequência.